Eu eis de derramar sobre vós uma água pura E de vossas imundícias sereis purificados Eu eis de derramar sobre vós uma água pura E de vossas imundícias sereis purificados E há em mim um coração que seja puro Dá em mim de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Eu eis de derramar sobre vós uma água pura E de vossas imundícias sereis purificados Dá em mim de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com um espírito generoso Ensinarei o vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Pois não são de vós sagrados sacrifícios E se oferta um holocausto o rejeitados Meu sacrifício é minha alma belitente Não desprezeis de vós Não desprezeis um coração arrependido Eu eis de derramar sobre vós uma água pura E de vossas imundícias sereis purificados Eu eis de derramar sobre vós uma água pura E de vossas imundícias sereis purificados Eu eis de derramar sobre vós uma água pura E de vós uma água pura E de vós uma água pura E de vós uma água pura